A Gleice mora com o marido e as três filhas de 7, 2 e 1 ano, no bairro Soteco, em Vila Velha. Até o mês passado, o companheiro estava desempregado e a única renda da casa era os 600 reais do Bolsa Família. Elas pedem mãe, eu quero comer e não tem nada para mim dar elas. Para mim é difícil mesmo, conviver só com benefícios. A situação da família está um pouco melhor a partir deste mês. Além do novo emprego do marido, a Gleice vai passar a contar também com os novos valores do benefício. A família vai receber 950 reais, um valor a mais que fará a diferença. Estou até mais aliviada, porque agora eu vou poder comprar as coisas para as minhas filhas. Que a gente não podia comprar, agora eu vou poder. Famílias como a da Gleice, além dos 600 reais, recebem adicional de 150 por criança de até 6 anos e 50 reais para cada criança e adolescente de 7 a 17 anos e também gestantes. A primeira parcela do novo Bolsa Família começou a ser paga nesta segunda-feira. Os pagamentos vão até o fim do mês e são feitos de acordo com o número final do cartão do benefício. No Espírito Santo, são mais de 316 mil famílias atendidas. Tem direito ao benefício famílias com renda de até 218 reais por pessoa. Além de cumprir o requisito, é preciso estar no Cade Único. O cadastro é feito pelas prefeituras, através dos CRAS. Basta levar a documentação. Comprovante de residência, certidões de nascimento, comprovação de renda, carteira de vacinação, matrícula dos filhos, qualquer documento que comprove o vínculo com o município e também o número de integrantes dessa família. De acordo com o governo federal, quase 1 milhão e meio de famílias foram excluídas do programa e 694 mil foram incluídas. Em todo o país, são 21 milhões de beneficiários. Para permanecer no Bolsa Família, é preciso manter as crianças e adolescentes na escola. A vacinação da família em dia e, no caso das gestantes, fazer o pré-natal. De dois em dois anos, a família obrigatoriamente tem que estar atualizando. E aí dá direito não só ao Bolsa Família, mas a outros programas e projetos habitacionais, ligados à universidade e, por exemplo, aqui no município de Vitória, do VIX Mais Cidadania.